Mais um The Furlan na sua casa começando e hoje eu vim ver um projeto muito especial para o grupo The Furlan. Uma casa de alto padrão aqui em Guarulhos, onde a gente teve que fazer todo o projeto de criação mais a execução, trazendo toda a personalidade dessa família para dentro desse projeto, criando ambientes com uma sofisticação incrível, um design muito bacana e muito funcional para o dia a dia. Já na entrada, The Furlan criou essa peça de destaque, a integração do hall com o bar. Aqui a gente criou uma peça muito única, a gente traz a elegância dos perfis em bronze, do vidro reflecta bronze, que ficou muito bonito, traz uma elegância diferenciada. Além da paleta de cores, que aqui a gente está trabalhando palha, uma cor neutra e trazendo uns nichos em destaque na cor amadeirada. Aqui é uma casa com conceito aberto, onde a gente integra três, quatro ambientes até. Logo após o hall, a gente já tem as salas de TV. Aqui o cliente precisava de um espaço mais funcional, um móvel minimalista, apenas para trazer esse aconchego, a integração entre o hall, a sala de TV e logo na sequência a cozinha. Em tons leves, uma paleta neutra e uma paleta de cores sólidas, sem muitos veios. A cliente é bem família, uma família numerosa e ela gosta de receber. Então ela precisava de um espaço amplo, um espaço funcional. E a gente trouxe, traduziu as vontades, os desejos dela dentro desse projeto da cozinha. A ilha ficou uma peça de destaque incrível, super grande, onde a gente trabalhou profundidades, dimensionamentos de armários bem diferenciados, para que atendesse todas as expectativas e necessidades da nossa cliente. Fora o design que ficou incrível. A gente está trabalhando numa paleta sólida, uma paleta sem veios marcados, o que traz um índice de contemporaneidade muito maior para esse projeto. Fora o padrão de integração de ambientes. A gente ficou aqui com um ambiente bem amplo, onde a gente tem um hall de circulação bastante confortável. Na sequência da cozinha, a gente traz a imponência do projeto dessa área gourmet. Aqui é a área de integração da família, onde a família se reúne para receber os parentes e amigos. Onde os eventos acontecem. Os nossos clientes precisavam de um espaço muito funcional e um projeto único, com alguns detalhes que eles trouxeram até nós. Aqui a gente trabalhou na paleta do cinza, justamente para ter essa conversa ali, para ficar super bacana com toda a linha de eletrodoméstico, mais as churrasqueiras. Pessoal, o projeto foi feito sob medida, pensando em cada detalhe para a utilização do dia a dia, além de trazer uma beleza incrível. Já no home office, o nosso cliente precisava de um espaço para trabalho. Um espaço que fosse funcional, que trouxesse uma elegância ao ambiente. E a Defurlan trouxe algumas soluções. Aqui a gente está trabalhando com cores mais sóbrias. A gente está trazendo o amadeirado junto com o preto, o que traz um composê de elegância incrível. E a gente trouxe aqui algumas soluções com móveis sob medida para o ambiente, e de acordo com as necessidades apresentadas para o nosso cliente. Um dos grandes desafios desse projeto era transcrever a personalidade de uma adolescente dentro de um dormitório, que fosse elegante, que fosse funcional e que trouxesse aconchego. E a Defurlan soube transcrever todos esses detalhes dentro do quarto da filha do casal. Um ambiente aconchegante, um ambiente amplo, onde a Defurlan teve que aproveitar todos os espaços. Reservando a bancada de estudos, com a composição de armários e nichos, onde a cliente guarda bastante. Ela é uma colecionadora de livros. Então ficou bem bonita essa composição. Logo à frente a gente tem um painel reservado para TV e videogame, juntamente com a bancada funcional de uma adolescente. Que ali a gente tem uma bancada para a área de beleza, com todas as gavetas feitas sob medida, tudo no seu lugar. E na sequência, uma coisa que chama bastante atenção nesse projeto, na relação otimização de espaço, é o closet. Lembrando que era um ambiente único e a Defurlan trouxe a solução do closet com as portas passagens e a composição de painéis para separar a área da cama do closet e o banheiro logo na sequência. Um dos pontos principais desse projeto era a suíte master do casal. A Defurlan trouxe algumas soluções de projeto, além de casar as especificações do cliente. E ficou incrível. A gente entra dentro de um dormitório muito amplo, onde ali na área íntima do casal a Defurlan também fez toda a parte de penteadeira, fez o painel para TV, que trouxe um ripado super sutil, que deu uma leveza muito grande para esse projeto. Uma peça de destaque realmente. E na sequência a gente vem novamente com a solução do closet. A Defurlan fez toda a divisória em MDF para o closet e novamente a porta passagem. Pessoal, o closet foi feito todo sob medida. O cliente tinha algumas especificações de gaveta. O cliente queria uma gaveta linear, uma gaveta baixa, para que ele pudesse ter uma visualização melhor de todas as roupas guardadas. E para finalizar a suíte do casal, a gente não poderia deixar de falar do banheiro. O banheiro a gente trouxe como uma peça de destaque. A suíte foi trabalhada com cores sólidas, cores neutras, e a cliente queria o banheiro uma peça de destaque. Trouxemos a cor azul na porta para ela trazer um destaque para esse banheiro, trazer um contraste em relação ao cinza do revestimento e o preto dos metais. Ficou um projeto belíssimo, pessoal. Esse foi mais um Defurlan na sua casa, mais um projeto dos sonhos, mais uma família feliz. Vem para a Defurlan! FICIDOS FICIDOS Legenda Adriana Zanotto